O violão é o meu companheiro Chegando pra entrar na escola A nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Agora a nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Ele diz que a nega é dele e ninguém tasca Viu primeiro Como é que essa nega foi parar no meu terreiro Agora a nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Ele diz que a nega é dele e ninguém tasca Viu primeiro Como é que essa nega foi parar no meu terreiro Com violão não preciso dinheiro O violão é o meu companheiro Faço meu samba sempre na calçada Primeiro acorde o acorde e reúno a moçada O tema é sempre a nega que passa Se debolando quase sem dar bola E quando escuta meu partido alto Vem se chegando pra entrar na escola A nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Agora a nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Agora a nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Agora a nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão Agora é forte o estandarte da escola E lá em casa é quem paga o feijão Agora a nega é minha e ninguém põe a mão Quero evitar de fazer confusão E lá em casa é quem paga o feijão Quero evitar de fazer confusão E lá em casa é quem paga o feijão E lá em casa é quem paga o feijão E aí Obrigado.